Fala aí galera, Papo Fuleiro Blackstone Mais um videozinho pra conta Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike E você curte o conteúdo do Papo Fuleiro Se não está inscrito, se inscreva aí Ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje Vamos fazer Uma homenagem Vamos fazer um Brabo Ou medo Mas antes que eu comece esse conteúdo Eu tenho um recadinho pra vocês Se liga aí Fala aí galera Papo Fuleiro Blackstone Hoje eu venho te dar uma super dica É você que gosta de apostar Tá sempre apostando por aí, perdendo e tal Você agora vai apostar pra ganhar É o projeto dos 100 aos 1000 Em nove dias É você vai entrar num grupo Baseado em estudos Onde a sua aposta vai dar green Gabriel Tips, oficial É em parceria com o canal Papo Fuleiro Vai formar este grupo Onde em nove dias Onde em nove dias você vai investir 100 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 Vem com a gente, vem ganhar. Um abraço e... Fui. É mais ou menos você jogar e ganhar. É isso aí, não tem outra história. Quando você pega 10, 20, 30 e fica chutando, eu acho que vai ser tanto, eu acho que... Não. O grupo de estudos vai colocar a sua aposta para acertar. Você aí, de 100 aos 1.000, você vai ter 9 dias só seu dinheiro sendo reajustado. Só tendo lucro. Por quê? Ele vai dar uma entrada por dia. Ele vai pegar um jogo lá e vai colocar 1,5 gols nessa partida. Deu 1 a 1, 2 gols, já ganhou. Dois escanteios de tal time. O time que não fizer dois escanteios está de brincadeira. Então, ele estuda os times que estão jogando, estuda os pontos positivos, os pontos negativos e aposta o seu dinheiro. Simples assim, a consultoria funciona assim e você vai ter 9 dias aí o seu dinheiro só subindo. Dá esse crédito aí, entra nesse contato aí do WhatsApp da propaganda e se informa aí com o Gabriel. Valeu, Gabriel! Gabriel Tips oficial. No vídeo de hoje, esse cara, eu tive o prazer, privilégio de conhecer pessoalmente, de conviver não, porque eu não morava na mesma localidade, mas de ter uma convivência em bairros fãs, que era uma assiduidade de toda sexta-feira e depois passou para todos os sábados. É um cara que na torcida dispensa apresentações. Seu bonde, bonde respeitado. E no baile a mesma coisa. Esse cara sempre, a gente trocou ideia, sempre ri demais com ele, ri demais. O canal não tá aqui pra induzir a sua resposta, se o cara é brabo ou mito. Então você aqui nos comentários, se você teve uma vivência com esse cara, sendo amigo ou alemão, você vai estar colocando aqui pra gente aqui. O brabo ou mito de hoje é dele, Luiz Sem Dente! É, compadre, Luiz Sem Dente de Caxias. Meu irmão! Que cara maneiro, cara! Que cara maneiro, infelizmente, não tá mais no nosso convívio. Mas tenho boas lembranças do Luiz, apesar de ter sido alemão de torcida, a gente era amigo de baile. Então ri muito. Tem seus áudios épicos, como aquele do você não enjoa de acuizona, não, cara? Toda hora acuizona, são as mesmas músicas sempre. Vamos mudar isso aí, cara. Colocar um rock nacional, um casuza, um legião urbana. É, compadre, são pessoas que a gente tem saudade aí, mesmo não tendo convivido, né? Sempre. Mas se você tem uma história do Luiz Sem Dente aí, coloca aqui nos comentários. Não sei se ele é conhecido nacionalmente, em outras torcidas do Punho Cruzado, ele é conhecido, sim. Mas não sei se em outras torcidas ele é. Mas eu queria fazer essa homenagem há muito tempo, e tá aí no dia de hoje. No dia de hoje também, parabéns, Fúria Jovem do Botafogo. É, Fúria Jovem do Botafogo, fazendo 21 anos. Parabéns, Fúria Jovem. Que vocês continuem nessa caminhada aí. Parabéns, Quinteiro, pela sua administração. Rapaziada aí, pesão, junto com o Quinteiro lá. A torcida teve o seu auge, lá no seu início, 2003 a 2005, 2006, um absurdo. Teve a sua queda, teve as suas guerras internas. Enfim. Mas eu acho que agora consegue trilhar um bom caminho. Teve esse problema aí lá no Botafogo, mas o que eu falei, pensaram no clube, pensaram no time, e deixaram a paixão pela torcida de lado. Eu enxerguei assim. Então eu quero parabenizar a Fúria Jovem do Botafogo. Seja membro! Seja membro do canal 499 por mês pelo YouTube. É só você clicar no enconezinho azul. Ou então você pode entrar em contato no WhatsApp 21 975 517492. Tem aí o plano anual. Plano anual, você vai pagar 50 reais, o que seria 60. Você vai pagar 50. Você só vai se preocupar com o novo pagamento em 2023. E você vai ter aí um grupo de WhatsApp onde tem discussões, onde tem opiniões, onde tem o pessoal renomado, onde você tem imagens exclusivas. Agora a volta da parceria com a DG Esporte. está chegando o material do Papo Fuleiro. Vai ter sorteio de materiais, copos, camisas. Alô, Edinei! Edinei, ela mandou meus adesivos também. Vai ter adesivos. Enfim, você vai ter toda uma regalia sendo membro do canal e participando desse grupo seleto dos membros do canal. Quero agradecer imensamente. O canal está de vento em poupa. Muito obrigado. onde Deus fecha uma porta, Ele abre 200 janelas. Então, foi isso que aconteceu com o canal. Do mais, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. E... foi. E... E... E...